Alguém recrutou a vovó para trabalhar contra nós. A vovó é uma velha legal. Eu estava esperando que ela viria para o nosso lado. Merda. Por que elas não são tão ruins as gêmeas? Mas são engraçadinhas até. Onde mataram aquelas crianças lá? Opa. É verdade. Só entregaram um brinquedo. Ali é aquele cara que tem que matar senão ele sai correndo. O cara atropelou ele. Olha a vovó. Matou? Vai. Sumiu. Repareceu em outro lugar. Matei. Caralho. Matou rápido até. Tem um... Está marcando um tesouro aqui perto. Ah é, falei em tesouro. Deixa eu ver meus pontos de vantagem. O tesouro vai dar ponto pra caralho. Cadê? Eu quero que revive mais rápido os coleguinha. Seis eu acho. Vamos dar um de soco. Acelera ressuscitar. Filição de consumida. Sabotagem. Desativação de alarmes. Ebertura de copos. Pronto. É isso aqui. Os pontos foram tudo. Despação de negócios. Vamos lá. Pronto. Opa, deve ter entrega o barulho de avião. Porra, fiquei pensando até que era aqui em casa. Vai cair um bem perto da gente. Fiquei pensando, caralho, vai ver um avião. Caralho, cai cabelo do céu. Não, 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 não. Puma, filha da puta. Não, não, puma, não, 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 não. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Tá, tá longe pra cacete, hein. Ai, voltou. Fica ai, atrai ela ai, pera ai. Ah, tem vida pra cacete, hein. Sim, porra. Não dá pra matar não, vou gastar minha... Minha missão toda. Porra, vou morrer. Tô morrendo aqui, tô morrendo. Fico. Malerinho, tô saindo ali. Malerinho. Pat. Ah não, isso é hora de acabar a munição Deu pele de puma normal ainda, não deu nem danificado O que eu tiro, graças a Deus Não tem mais munição nenhuma pra atirar em ninguém 18 na... Eu tenho 20 Eu tenho 20 na Vector 18 na Vector e 4 na K Considerando as engrenagens e outras merdas jogadas aqui Parece que alguém tentou construir algum tipo de máquina Seja lá o que é, estou achando que vai ser um negócio grande Vasculhem a área e avisem quando encontrar a máquina Talvez tenha alguma utilidade Marga de busca Que máquina? Ah, porra Porra É difícil Precisa de um... Tá trancado por dentro Parece que tem uma porta do outro lado É de novo daquela que sobe e atira De um cadeadinho lá de cima Igual foi daquela outra casa Ah não, velho, outra Outra puma? Não se for nem vai Porque não tem condição nenhuma De a gente matar Porra, não tem outro lado aqui Mas é até um bunker Não tem outra porta mesmo não Não, mas não parece que tem uma porta atrás? Não Ah, pra mim parece Ah, tá Talvez Talvez tem mesmo Só que Porra É pequeno o lugar Não tem como ser longe desse tanto não Então Então, mas não tem porta aqui do outro lado Tipo Ou entrada Não tem como ser longe desse tanto não Onde? Cachorro, 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 cachorro Não, cachorro agora, porra O cachorro deu pra matar Uma serra só Ah moleque, só que se fosse um bunker muito grande Aí a gente vai entrando porta por porta Ai meu deus, uma onça Eu tenho oito Da Vector Ah, fudeu, já era, já era Fica aí, eu vou me sacrificar aqui Por que? Porque ela não vai me deixar em paz Não tem como matar ela É, pronto Vai pra longe Só porque agora eu tava preparado 9 segundos 9 segundos Tomar no cu Caralho, por que você não fez isso com a... Com a onça É É porque na onça eu ainda tinha munição Agora que eu sei qual era tudo que eu tinha Não, qual que você matou Não, tá aqui Porra, a gente voltou pro lugar que tinha onça Porque aqui o negócio Porra, a entrada é por aqui Mas tem um cartão também Tá, beleza Vamos tentar achar o cartão Vamos tentar achar o cartão Ou uma senha Aqui na montanha Não tem porta Mentira que não vou conseguir subir Achei aqui Eu só segui o caminho que estava do lado Entrou já? Caraca é uma puta mata Caralho eu Eu achei que Ah você não consegue mexer? Não consigo mas eu quis ver o que tem que estar em casa Ah tá Ah tem que tirar no outro Porra Sacanagem É mais? Isso é mais não estou vendo Você mexe Atrás da gente Caralho Cadê a pistola Tu gastou um minuto só Não foi ainda Mas que máquina de arrombado A bola aqui em cima vai cair Caralho Parece aqueles negócio do X tudo Não sei se você via As máquinas de sequencial Tem um nome essas máquinas Eu esqueci Mas tem um nome bonito Olha aí rapaz Agora abre o cofre também Nossa Bem mais útil que o teu O que vocês esbalam aqui Caralho Caralho Tem coisa pra caralho Vamos ver se acabou Acho que sim Esse daqui eu não consigo pegar Tá Eu só quero estar com você 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 Eu só quero estar com você